Fala Pinguim, Hacker Linux na área para mais um HackerCast, dessa vez o HackerCast número 8. Eu tenho diversas coisas para falar aqui com você. Navegador Waterfot, Linux em roteador, Microsoft Edge em Flatpak e entre outras coisas que eu tenho aqui para conversar com você através desse vídeo, além do Pop!OS na versão 2204 também. Primeiro de tudo, eu descobri esse navegador aqui recentemente. Na verdade, quem está vendo pelo YouTube, se eu liberar pelo YouTube em versão vídeo, vai assistir, se não, é um navegador baseado no Firefox chamado Waterfox. Quem começou com o desenvolvimento dele começou em 2011. Ah, tem uma matéria no blog Hacker Linux falando disso. Deixa eu pegar minha colinha aqui no blog, porque nem tudo eu vou lembrar. Mas ele começou em 2011 como um navegador para continuar o projeto da Mozilla, da fundação Mozilla, que é o motor aí do Firefox. Então, por isso, ele é baseado no Firefox. Ele consegue ser compatível com suas extensões e tudo mais. Mas aí eu estou fazendo uns testes aqui nele. Ele foi criado, foi desenvolvido pelo Alex Contos. Na época, em 2011, o Alex Contos tinha 16 anos, um prodígio de 16 anos. Começou mais um projeto open source. Ele é fascinado pela web e tal. E aí, ele desenvolveu o Waterfox. Eu já tinha visto o Waterfox navegando por lojas de distribuições Linux e por aí vai. Mas eu nunca tinha me atentado. Ele tem esse íconezinho que parece Word, né? Talvez de primeira é um W aqui. Quem bate o olho nele e pensa assim, ué, esse é o Word para Linux? Como assim? Não, não. É o Waterfox mesmo, é um Wzinho. Que eu até fiz o download da logo dele aqui, de uma das logos, vindo aqui. Quem conseguir visualizar, deixa eu ver, ele abriu aqui no Darktable. Ele é um W que, na verdade, é um símbolozinho do Firefox cruzado, como se fosse a cauda de para um lado e para o outro, é um símbolozinho diferente e tal, mas é um W, né? Por ser o Waterfox. Esse é um navegador que eu estou descobrindo por ele ser baseado no Google, no Firefox, né? Eu já estou adotando o Firefox aí há um bom tempo. Eu preciso, às vezes, de dois navegadores. Por quê? Tem extensão, abrir uma nova janela não funciona, porque tem extensão que no momento que eu estou utilizando ela para um serviço específico, ela deixa o navegador lento, então eu prefiro ter um navegador reserva para rodar a extensão XYZ, que vai deixar o navegador lento ali, mas é para aquele fim. E aí eu utilizo o meu Firefox normalmente sem precisar comprometer, digamos, a velocidade dele, mas até o momento eu habilitei a tal extensão aqui. que eu não estou tendo nenhuma dificuldade. Não é nenhuma dessas aqui, não, tá? Isso aqui eu habilito de vez em quando mesmo. Quem está me ouvindo aí e não está conseguindo ver, assim, eu costumo habilitar a Dark Reader, que é uma extensão que você deixa os sites black, né? Em modo noturno, em modo dark. Tem a Bitwardly também, que é de senhas e tudo mais. É bom para você armazenar suas senhas. Dessa forma, você grava uma senha única, difícil, né? Que tenha caractere, que tenha números, que tenha... Sei lá, você cria uma senha grande aí, memoriza ela, deixa anotado em algum lugar, em alguns lugares que só você vai ter acesso. E aí, a partir dela, você acessa essas senhas. E também é de... É bom que você coloque um e-mail, né? Porque o Bitwardly você cadastra com o e-mail. É bom que você coloque um e-mail que ninguém tenha. Cria um e-mail aí, um e-mail aleatório, entendeu? Para que ninguém possa hackear, né? Não seja fácil hackear. Dessa maneira, você... Dificilmente, alguém só vai conseguir hackear você, caso você, sem querer, deixa aberto mesmo. Porque se ninguém sabe o teu e-mail, ninguém sabe a tua senha, fica difícil, né? Então, essa é uma das melhores formas aí para você se proteger. É o Bitwardly. Ok. Então, aqui o Waterfox, ele está fluindo bem, é lógico. Eu fiz uma matéria aqui, mostrando como instalar ele na sua distribuição Linux. Aqui está utilizando o pacote que é o .gz, xz, alguma coisa assim, né? Ele está disponível em Snap, mas quase ninguém usa o Snap a não ser o Ubuntu. Então, eu acho que você vai preferir fazer o download do pacote aí, .gz... Deixa eu já começar o download aqui novamente. Aqui, ó. É .tar.bz2. Aí você descompacta ele. Resumindo, joga lá para a pasta OPT, para o diretório OPT, e aí eu mostro como criar um link e tudo mais no blog, né? Porque o blog Hiker Linux existe. O Hiker Linux começou como um blog, depois virou um canal no YouTube, e aí temos um podcast também. Partindo aí para a segunda notícia de hoje, eu instalei o OpenWrt. O OpenWrt, para quem não conhece o OpenWrt, se trata de uma distribuição Linux que você pode colocar no roteador. Em breve terá uma matéria no blog falando um pouquinho melhor sobre ele, e também um vídeo no canal mostrando como instalar ele. Eu fiquei com receio de instalar ele, eu não estava encontrando tutoriais a princípio, que desse para fazer por uma distribuição Linux de maneira fácil. Ah, havia um risco de estragar, de corromper ele. Então, eu pesquisei bastante, aí eu resolvi fazer a instalação dele, depois de muita pesquisa. Em resumo, esse P é o que você vai, quem não está assistindo aí, está só ouvindo, ele tem uma interface chamada Luce. Quando você instalar ele, você vai colocar lá no navegador 192.168.1.1, conectado a ele, via cabo e tudo mais, e aí você vai começar a conexão. Então, agora eu tenho Linux no meu roteador, eu tenho a distribuição Linux OpenWrt, pois o TP-Link, pelo menos, ele vem só com firmware. Ele não vem com o sistema operacional em si, acaba servindo como se fosse um sistema, mas é, digamos que abre mais possibilidades. Eu já pesquisei, eu posso colocar uma VPN, eu posso colocar diversas coisas no meu roteador. Eu abri o meu roteador para diversas outras possibilidades, só de fazer a instalação do OpenWrt. É como se eu tivesse dado aquela pílula, entra vermelho e azul, e eu dou a escolha ali para o Neo, né? Eu sou o Morfeu e ali eu tive essa escolha, eu escolhi. Então, está aqui, OpenWrt aí, para tornar minha distribuição, meu roteador aí, muito mais usável, muito mais potente. Outra notícia que eu vou manter aqui pelo navegador, é o PopOS. Ele chegou na versão 22.04 e eu ainda não fiz uma matéria no blog a respeito dele, eu ainda não fiz nada, é, eu preciso fazer, né? Eu vou dar uma olhada melhor nos recursos. E aqui, quando a gente clica em Download, ele já dá a opção do 22.04 LTS. Ele dá a opção aqui para a NVIDIA. Esse 1 puro aqui já é para Intel e AMD, pois caso você desconheça, o Drive Intel e AMD, ele já está incluso no kernel Linux. Então, você não precisa instalar. Através do Mesa, do Vesa, né? Então, ele já está incluso. E tem aqui uma versão para Raspberry Pi. Eu pretendo comprar, adquirir um Raspberry Pi. Espero que eu consiga da China, antes que chegue essa taxação aí. Tomara que esse decreto não passe. Tem um decreto aí, estão querendo taxar tudo. Eu andei comprando aí algumas coisas da China. Eu pretendo continuar comprando sem taxação de 60%, pelo amor de Deus, né? Então, eu espero que isso não vingue para que eu consiga comprar o meu Raspberry Pi para testar o Pop.OS, para testar o Debian. Eu sei que ele já tem uma imagem para testar com o Debian, com o Pop.OS e tem com o Ubuntu também, né? Então, é isso. O Pop.OS chegou na versão 22.04 LTS. Em breve, matéria no blog, vídeo no canal e talvez até um podcast aí falando só dessa versão, se eu ver que será necessário, se tem conteúdo o suficiente para fazer uma abordagem sobre isso. E outra surpresa, eu não sei se isso é uma surpresa positiva, uma surpresa negativa. Vamos voltar aqui no Walter Fox. E a grata surpresa é o Microsoft Edge estando disponível como Flatpak, cara. A Microsoft Wall-in empacotou via Flatpak. Então, aí, a Microsoft afiada querendo conquistar o mercado de browsers aí. Mudou o motor do HTML5 para base Chromium. E está aqui para qualquer um fazer a instalação, né? O proprietário, a licença da Microsoft e tal. Está na versão aqui, 101.0.121.0.39-1. Eu não sei quais recursos tem essa versão que o Windows não tem. Talvez eu tivesse que procurar uma máquina com o Windows ou virtualizar e fazer algo aí, uma comparação. Mas e você que está me ouvindo, ou que está me assistindo, né? Você usaria o Microsoft Edge? Não usaria? Está feliz aí com o seu navegador padrão. Qual é o seu navegador padrão? Se você está pelo YouTube, comenta aí, deixa aí nos comentários. É o Vivaldi? É o Firefox? É o Google Chrome? É o Opera? Ou qual outro, né? Ou se tem mais de um, no caso, como eu uso sempre dois, eu estava usando o Firefox e o Vivaldi. E agora, talvez eu passe a usar Firefox e o Waterfox. Então, deixa aí nos comentários qual a opção aí que você usa. Bom, o sistema que eu estou utilizando aqui nesse momento é o Artix Cinnamon, né? Com o Runit, que é um init aí. Se você quiser saber um pouquinho melhor sobre o Runit, conhecer, vem no blog Hacker Linux, tem uma matéria explicando sobre o Runit, que saiu há pouco tempo, opção no dia 5 de maio, e tem também um explicando sobre o DNit, que é outra opção de init. E em breve vai sair outras matérias aí explicando um pouco melhor sobre outras opções, sobre opções como OpenRC, explicando sobre se estender ou se estender, e por aí vai. Então, eu estou utilizando aqui nesse momento Artix, o Artix Cinnamon, e já está gravado um vídeo sobre como eu deixei ele assim, como eu customizo para quem está só me ouvindo e o meu sistema está com uma barra inferior, com todos os ícones, com a maioria dos ícones que eu mais utilizo ali, o menu com o símbolo do Artix na parte direita, na direita de quem do sistema, e esquerda sua que está olhando. E na outra parte ali do painel eu deixei a parte de hora, no caso calendário, brilho, volume, rede, essas coisas assim. Então é isso. Esse aqui é o HikerCast na versão 8. Eu espero que você tenha curtido esse HikerCast. Eu estou preparando mais dois HikerCasts aí, muito mais completos. Fica atento aí. Vai estar disponível nas plataformas aí, Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer, e por aí vai. Normalmente eu lanço no Anchor, que é a plataforma padrão que eu utilizo, e eu creio que no máximo em um ou dois dias chega às demais plataformas. E quem preferir assistir pelo YouTube, eu vou disponibilizar também. Não sei se sempre eu vou disponibilizar, mas por enquanto eu estou disponibilizando. E é isso aí. Está aqui o meu sistema. Está atualmente com 870 pacotes pelo Pac-Man e 29 flatpacks. Sendo que desses 29 flatpacks, uma grande parte, cerca de 20, 21, são complementos dos programas, que eu devo ter aqui entre 10 e 11 programas. A outra parte está pelo Pac-Man, pois não vale muito a pena você usar um sistema Art Linux e ficar usando apenas container. Você tira, digamos que o prestígio da comunidade, dos desenvolvedores, de empacotar aquele programa ali, para aquele formato, para aquele sistema. E você pode ter um rendimento no sistema diferente também por conta disso. Então eu te espero no próximo HikerCast. Se está pelo YouTube, comenta aí, que eu vou estar curtindo, respondendo no seu comentário. e até a próxima!